Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje o ator friburguense Bernardo Dugin. Bernardo, que alegria, e eu encabeço o fã-clube. Que isso. Você, quando passa em Friburgo, tem fã-clube de todas as regiões, de todos os bairros, e a gente fica muito feliz com todas as suas conquistas. Que bom, que bom, eu agradeço. Você lembra que os três é o programa, né? Foi, a primeira temporada. A primeira temporada, eu, Gabriel Borges e Aimee. Isso, e Aimee Obáquia, três talentos de Friburgo. Isso, agora também. A Aimee está com os novos projetos dela, né? Está com o programa. Também. O Bernardo. O Gabriel. O Gabriel está também com o novo filme. Vou fazer o filme dele. Você vai fazer o filme dele. Vou fazer o filme dele. E você está aí arrebentando, depois de algumas participações em televisão, em Malhação, na novela do Manel Carlos. Isso. O Maneco. Você foi indicado no ano passado para um prêmio, né? Isso, para o Kikito, lá do Festival de Gramado. No Festival de Gramado, um curta, que eu assisti, morri de rir, porque é maravilhoso. Que é o S2, né? É. Que é fantástico. S2 que forma o coração. As pessoas perguntam, o que é S2, né? Mas é porque o filme fala de amor, sexo e amizade em tempos de internet. Então o S com dois é um coraçãozinho. Um coração, né? Mas tinha jornalista lá que não tinha sacado, entendeu? E você sabe que eu sempre tive essa curiosidade, porque os filhos, né? É. Usam muito essa coisa do S2, né? Eu falo, gente, será que isso é uma droga nova? O que é o S2? É uma droga, né? É, o amor é uma droga, com certeza. Não deixa de ser uma droga, mas é uma droga boa, do bem. Com certeza. E como é que foi essa experiência lá em Gramado? Pois é, então, eu saí da novela do Manuel Carlos em 2014, em dezembro de 2014, com o Osmar Silveira, que fez também a novela. E aí, e o Osmar é de Mato Grosso. E o Bruno Bini, que é um diretor maravilhoso, que tá super em ascensão, tanto em Mato Grosso quanto no Brasil, ele assistiu a novela e o Osmar me indicou por que você não chamou o Bernardo pra fazer o filme com a gente? E o Bruno me chamou. Então foi através do... Tá dizendo, foi a novela do Manuel Carlos. A novela que abriu essa janela. Que me levou. E aí o Bruno escreveu em todos os festivais do Brasil e do mundo. A gente rodou muitos países. Índia, Canadá, ganhou o Prêmio Canadá. Ganhamos o Prêmio Milão. E Gramado, que é o festival... Alguns dizem que é o festival mais importante da América Latina de cinema. Mas do Brasil, com certeza, o mais importante. A gente recebeu notícias de quem estava selecionado pra esse festival. E a gente concorrendo a várias categorias, inclusive de ator. E eu falei, o Bruno falou assim, vocês não têm noção do tamanho disso. E realmente eu não tinha noção. Só quando eu cheguei lá que eu vi a grandiosidade do festival. Mas além desse filme, tem um filme que você filmou, fez algumas locações em Friburgo. Isso, que é o Deixe Me Viver. Que começou no YouTube. Porque eu gravei um monólogo chamado Amor Tô Fora. Até viralizou na época em Friburgo. E aí o diretor, Clóvis Vieira, achou esse vídeo no YouTube e me mandou um e-mail. Que lá tinha meu e-mail. E isso já faz uns três anos. Foi em 2012, mais, quatro anos, 2012 que eu comecei a filmar. E eu fiquei meio desconfiado. Porque ele me chamou pra ser o protagonista do filme. Dizendo que eu não precisava fazer teste. Porque eu já era o principal, o espírito Luiz Sérgio. E é um filme com temática espírita. Com temática espírita, baseado num livro homônimo. Que é ditado, psicografado pela Irene Pacheco. Chamado Deixe Me Viver. E aí comecei a gravar. E precisava de cenários, sei lá, celestiais. Tipo, o plano, o céu deles. E aí eu falei, gente, Nova Friburgo. Você tem que conhecer Friburgo. Aí eu comecei a mostrar foto. Mostrei foto do Country Club. Ele falou assim, caramba, isso aqui é uma cidade espiritual. Pronta. Aí mostrei foto do... Esqueci o nome. De um hotel que fica lá... Como que é o nome, gente? Morigarden? Não, não. Não sei se é em Amparo. Ah, eu sei. É, aqui tem um restaurante maravilhoso. Sim, sim, é o... O restaurante suíço. O nome, isso, isso mesmo. Albergues. Albergues Suíço, isso. Ai, que bom. Eu não ia lembrar o nome. Albergues Suíço. E aí ele ficou encantado. A gente gravou nessas locações, porque precisava de lugares, assim, com muito gramado. E utilizou atores figurantes daqui? Sim, sim. Minha avó até fez o filme. Minha avó contracionou com o Mário Cardoso, fazendo o filme. Mário Cardoso faz o filme. Mário Cardoso faz o filme. Galã dos anos 70. Exatamente. Ele faz filho da minha avó no filme. E eu utilizei meus alunos, que eu estava dando um curso de improvisação aqui, e também umas indicações do TAC, umas pessoas assim. E esse filme? Esse filme vai lançar. Ah, não lançou ainda? Não lançou ainda. Vai estrear em outubro, 11 ou 13 de outubro, e eu estou indo para São Paulo para fazer o lançamento pela Rede Cinépolis. Então, por enquanto, a Rede Cinépolis é a única que fechou, então vai passar onde essa rede de estilo. E você já viu aí o filme editado? Davi, foi muito difícil gravar esse filme, porque o filme, ele é todo em croma, basicamente todo em croma aqui. Porque a cidade espiritual não tem aqui, não existe aqui, o diretor é espírita e não existe aqui na Terra. Então ele teve que criar tudo computadorizado. Aliás, o Clóvis é um diretor fantástico, ele fez o Cassiopeia, que é o primeiro filme totalmente computadorizado do mundo. que ele ia ganhar, inclusive, o Oscar de contribuição para o cinema, e aí sai uma matéria no Fantástico e tudo divulgaram antes. Ele sofreu um roubo desses computadores e Toy Story lançou na frente. Então ele perdeu, ele falou que a grande frustração da vida dele foi ter perdido o Oscar de contribuição para o Toy Story. Mas ele é um cara maravilhoso. Ele escreveu o roteiro, 12 anos escrevendo o roteiro, dirigiu, produziu com recursos do próprio bolso. Então não é um filme milionário, mas é um filme feito com muito amor, muita dedicação e por amor, sobretudo, a doutrina. Não, fantástico isso. A sua carreira tem enveredado muito para o cinema. Ah, eu gosto muito. Eu gosto muito. Tem, tem. Por quê? Porque é linear? Porque é um trabalho que você faz de composição de ator e não é explícito, não é uma obra aberta que possa ter interferência? Eu acho que eu gosto muito da linguagem, principalmente da maneira com que os atores interpretam, sabe? Eu amo, adorei fazer novela, quero fazer mais novela, amo teatro, nem se fala, mas eu acho que o cinema tem uma coisa mais aqui, sabe? Vou dar um exemplo. Enquanto a gente conversa, sei lá, eu passo a mão no meu nariz, eu paro para pensar, para falar, eu erro uma palavra, eu gaguejo. O cinema tem isso. A novela é perfeita, o teatro também é quase perfeito. E eu gosto dessas coisas de quebra, de... É uma interpretação mais natural. Mais natural e minimalista também, a gente não precisa... a câmera capta a nossa interpretação. Não, capta uma câmera só, né? E a gente fala aqui, fala baixinho. E aí tudo se expande, você vê num telão assim, sei lá, eu gosto. Eu faço até uma crítica como roteirista, porque eu acho que o grande erro da teledramaturgia foi ter pinçado elementos do cinema e tentado copiar. A novela se perde exatamente por isso. Uma hora a paisagem e a câmera trabalham como se fosse cinema. Com a fotografia maravilhosa. Exatamente. Outra hora a interpretação é densa e explícita, disposta a críticas, inclusive, da teledramaturgia da novela em si. Então eu acho que o Brasil hoje está deixando de fazer novela e está se transformando em uma coisa um pouco caricata, entendeu? Tem um exemplo que eu sempre dou, que me pergunta qual a diferença do cinema para a novela. A novela é tudo muito falado. Porque, por exemplo, a dona de casa está cozinhando, está na cozinha e de olho na novela. Então se tem uma cena que alguém vai matar alguém, ele vai falar assim, eu vou te matar, seu desgraçado. Aí ela desliga o fogo e vai correndo. E vai olhar, dá uma olhada para a televisão. E o cinema não, o cinema você está ali parado, o ator não precisa falar. Entregue, né? É, está entregue, você está vivendo junto ali a novela, você está no celular, está fazendo outras coisas com a TV ligada. É, o cinema é transbordante, sem dúvida. Vou pedir licença, vou chamar o intervalo comercial e voltamos em instantes com o Enfoco. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu, tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição, Predial Primos Imóveis. Enfoco está recebendo o ator friburguense Bernardo Dugin, contando a sua vida. Suas aventuras, porque é uma aventura. É uma aventura atrás da outra. Escolher uma profissão que tem disponibilidade para tudo isso. Bom, vai estrear o filme longa, Deixe-me Viver, agora em outubro. E você já está num outro projeto, mas antes de falar desse outro projeto, você também foi assistente de direção de um espetáculo teatral premiadíssimo com a Sura Berdichevski. Ah, sim, sim. Fiz a produção. Você fez a produção, né? Fiz a produção e também, eu não sei de qual que você está falando ainda, mas eu fiz assim, o Carta de Maria Julieta e Carlos Drummond de Andrade. Isso. Eu fiz a produção, a Judeia Sura. E também a ópera do Menino Maluquinho, que foi em dezembro do ano passado, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi maravilhoso. E foi o meu primeiro trabalho com ópera. E crianças, assim, talentosíssimas do coro da UFRJ. E Teatro Municipal com toda a estrutura, produção da Delarte. Foi... populares, assim, fábulas, contos mundiais, assim, que falam de coragem, diversidade, perseverança. E que toda a trilha sonora... É dos Beatles. É dos Beatles interpretado pelo pessoal do Vila Lobinhos. Nossa Senhora. A estreia agora no Shopping da Gávea. Você foi aluno da Sura? Eu fui aluno da Sura. A Sura me descobriu... faculdade de jornalismo que eu fiz. Me formei na PUC. E comecei a fazer tablado com a Sura. E aí a Sura já me chamou pra ser assistente dela. Ela ia viajar, ficar um mês em Paris. Pra visitar a Natasha, que é a filha dela. Isso. E aí eu substituí a Sura com, sei lá, 18, 19 anos, assim, um mês. E a Sura sempre confiou muito em mim. Eu sempre fui muito de ouvir. Sempre. Por exemplo, num set de filmagem. Os atores estão lá descansando porque não vão gravar. Estão tomando um suco, conversando. E eu peço pra... Fico no set, assim, numa cadeira, olhando o diretor trabalhar. Olhando a movimentação de câmera, olhando o cara da luz, olhando o cara do som. Então, sempre gostei de entender o todo. E eu acho que a Sura sacou isso em mim logo no primeiro momento. Eu trabalhei com o pai da Sura, Valdemar Bezichevski. Ela ficou super emocionada quando você falou com o pai da Sura. Que era um ator nas horas vagas, mas foi um grande advogado, um jurista. E fiz Selva de Pedra com o Sura, que é uma querida... Boa na intensa, a Sura é... É, e tem um laço afetivo muito grande com o Friburgo. Eu acho que você trouxe de volta esse laço. Os Olhos da Cara, que foi um livro dela. Foi lançado em Friburgo, na extinta Livraria Simões. E é muito bacana, né? Reencontrar a Sura. É sempre muito emocionante. É, a Sura é maravilhosa. Eu sou muito suspeito para falar, porque a Sura, depois da Jane Ayrão, que é a minha mãe do teatro, a Sura é a minha segunda mãe. Com certeza. A Jane também é uma querida, faz parte da minha história. E você, por falar em história, você agora está investido de um novo personagem, que é nada mais, nada menos que Dom Pedro I. Muito engraçado, né? Eu dei muita risada quando eu peguei esse papel. Eu falei, meu Deus! E é, era uma vez uma história o nome do seriado. E foi muito doido. Pela Warner. Pela Warner e pela Band. É a produção da iWorks, mas a Warner comprou a iWorks, mas eles estão mantendo esse nome por enquanto, mas vai tudo ser Warner daqui a pouco. E eu queria muito fazer. Quando eu vi que ia ser um seriado de história para mandar material, a produtora de Elen Gabriela Guimarães, falou assim, Bernardo, eu vou tentar que você faça teste para o Dom Pedro I. Eu falei assim, Gabi, tenta porque já é meu. Eu fui deixando a barba crescer e aí comecei a postar foto no Instagram de barba e mandar a foto para ela. Gabi, olha, minha barba está crescendo, meu cabelo está crescendo. E eu ia viajar. Viajei e fui para a Disney. E era no dia do teste, da semana do teste. Minha passagem estava comprada. E eu fiz o teste por WhatsApp, você acredita? É, mesmo. Gravei o vídeo, ela grava um vídeo e me manda. Aí gravei e não vinha a resposta, passou, sei lá, uma semana, duas semanas, três semanas, já tinha voltado e nada. Recebo o e-mail, Bernardo, você pegou o Dom Pedro I. Aí eu falei, ó. E aí, aí entra o processo de caracterização. Pois é, você conhece o Irandê Holanda? Ele mora em Teresópolis e ele é um caracterizador maravilhoso. Porque a minha barba estava muito grande. Só que eu peguei um outro trabalho institucional da Tim, para fazer vídeos de treinamento para a Tim. Isso, você tinha me falado. E aí eu raspei minha barba. Raspei minha barba e cortei meu cabelo. Fiquei desesperado, porque a produção não sabia disso. E eles não tinham me falado nada. Mas aí o Irandê deu jeito aí, barba postiça, mas com pelos naturais, peruca. Colocou verniz. Colocou verniz, exatamente. Peruca. Peruca. Usava um pouco do meu cabelo. Meu cabelo estava mais curto que isso. Usava meu cabelo assim na frente e peruca. Eu ficava umas duas horas fazendo caracterização. E já gravou todo? Já gravei todo. São quatro episódios só. E a história começa com Dom João VI. Depois passa para Dom Pedro I, Dom Pedro II e termina com a Abolição. Fantástico. Quem faz a Marquesa de Santos? Ih, Davi, eu não sei. Não sabe? A gente mal se encontra, sabe? São tantos atores que eu só encontrei o meu núcleo assim muito rapidinho. E com quem você contracena? Eu contracenei com o Charles, que ele faz o Dom João. O Charles fez Malhaçã, era o professor Afrana da Malhação. Sim, da Malhação. Nisso, conhecem muito o Charles. Contracenei com a Cris Lago. A filha da Zizi Posse, a Luísa. Luísa Posse. Luísa Posse fez uma participação. O Lenine também fez participação. Fantástico. É uma equipe muito grande. É uma produção assim, milionária. São cem pessoas na equipe, muitos atores, muitos figurantes. Então assim, não dá para gravar o nome de todo mundo. A gente se esbarrava e às vezes nem reconhecia. Porque todo mundo caracterizado... Ah, sim, com certeza. A gente nem sabe quem é quem. Sabe quem é quem. Eu de Dom Pedro, passando, ninguém nem sabia que era Bernardo, entendeu? Nunca imaginou que fosse virar Dom Pedro I. Não, nunca imaginei. Eu vou pedir mais, vou chamar mais uma vez os comerciais. Mas a gente vai falar que é tempo de Paralimpíada e você esteve na Olimpíada. Também. Num papel muito importante, né? Então vamos chamar os comerciais e voltamos em instantes com a Enfoco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android. Ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto. O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. É, vai entrar, nem fala. Bom, a gente falava aqui sobre Olimpíadas. Isso. E você teve um papel fundamental nas Olimpíadas. E foram os vídeos de treinamento dos voluntários, né? Isso. Dos voluntários e de quem treinava os voluntários e de boas-vindas para algumas delegações. Então, eu fui, assim, a cara das Olimpíadas. Das Olimpíadas. Da pré-Olimpíada, né? Porque o trabalho começou muito antes. Um ano e meio antes, eu comecei a gravar os vídeos de treinamento. Isso são, assim, muitas horas de conteúdo. Eu costumo brincar que eles não deviam aguentar mais me ver e ouvir. Porque eu gravei também todas as locuções. Por exemplo, eles faziam treinamento online. Slide. Eu lia todas as palavras. Bem-vindo. Menu de iniciar. Eu gravei muito. Eu passava, assim, horas no estúdio. Virava à noite gravando. Mas foi um trabalho muito gratificante. Aprendi muito. E fiz contato com o mundo inteiro. Porque tem voluntário do mundo inteiro. E é muito bonito ver esse amor. Eu já estava em clima de Olimpíada. Há um ano. É. Antes das Olimpíadas acontecerem. E vivendo isso com muita alegria. E todo mundo criticando, né? Metendo pau nas Olimpíadas. Que isso é uma... Sei lá. Falta de vergonha. Não tem tudo errado. E eu estava muito feliz. E eu ficava muito bravo com as pessoas criticando. Sem saber do que se tratava. Do amor dos atletas. Da grandiosidade. Da grandiosidade. E do amor dos atletas. Da doação dos voluntários. Eu via coisa bonita. Onde estava todo mundo só criticando. E que depois... Mas o ser humano, ele critica até ser envolvido pelo emocional. Quando eu acho que é muito isso. Eu não sei o que as pessoas pensam. Mas o orgulho de ver uma abertura daquela. Linda, né? E da gente ter certeza absoluta que nós fazemos como ninguém. Ninguém faz com a emoção que a gente faz. Não, não faz. Não tem lugar nenhum. A plateia é maravilhosa. O público maravilhoso. O mundo aprendeu a torcer com o brasileiro. Muito engraçado, né? E o Rio de Janeiro, lindo, deslumbrante, maravilhoso. Então é muito mimimi, muito teretetê. A gente está vivendo o momento do mimimi, do teretetê, do iê, iê, iê. É, são os haters, né? É, não tem jeito. Não tem jeito. E você falou nisso, a Daniela Thomas, que dirigiu a abertura, ela também fez o cenário da ópera do Menino Maluquinho. Trabalhei com ela e eu nem sabia que ela ia fazer a abertura porque era tudo muito sigiloso. Não, tudo muito sigiloso. Eu tenho, inclusive, amigos que trabalharam na abertura, como coreógrafos, como assistentes, e que encontravam comigo e não falaram. Nunca falaram comigo. E depois da abertura a gente faz contato e, poxa, te vi, aquele trabalho era seu, aquilo é a sua linguagem. Ah, a gente não podia falar, era segredo absoluto, né? De todos eles. Eu assisti o ensaio geral e eu fiquei, assim, muito emocionado porque estava lindo demais. É, muito bonito. Você esteve lá na Olimpíada? Tive. Deve ter sido cumprimentado por todo mundo. Nossa, era uma festa. Todo mundo já te conhecia, né? Era uma festa. Uma festa. Tanto na abertura, tirava foto, conversava, fazia vídeo. Depois eu te mostro uns vídeos de festa, assim, dos voluntários. É, muito bacana. E seus projetos? Quais são os novos projetos? Pois é, Davi. Lembrei agora que você falou de coreografia. Eu também estou produzindo o Renato Vieira, a companhia do Renato Vieira. É, porque eu conheci o Renato Vieira também na ópera do Menino Maluquinho. Então estou produzindo o Poeira e Água, tentando vender para alguns lugares. Virei amigo do Renato. O Renato é maravilhoso. E vou fazer um novo filme chamado Sinais, que vai ser rodado em Nova Friburgo. Também o Gabriel Borges está participando. O diretor é o Guilherme Azevedo, que ele é assistente do Velho Chico, de direção. Então vai ser muito legal, que é uma história muito curiosa, que quando eu li o roteiro eu falei, meu, eu tenho que fazer esse filme. Que se passa, durante a tragédia da região serrana, acontece um assassinato dentro de uma casa, só tem, sei lá, seis amigos. E eles aproveitam esse tema da tragédia para despistar essa morte. Falei, gente, será que isso aconteceu durante... De quem é o roteiro? Ih, Davi, você me pegou agora. É, muito interessante. Interessante, né? É, não, nome de roteirista ninguém lê. Até porque... Isso aí ninguém lê crédito. Até porque não veio no roteiro o nome do roteirista. Quer saber quem faz o papel principal, quem é o mocinho, quem é o bandido. E a minha memória também não é boa. As pessoas sabem disso e já relevam. Você me perguntar o nome de alguém e falar... Acho que bom, dois friburguenses, Gabriel e você. E eu fiquei muito instigado, acho que vai ser legal. Muito bacana. Acho que vai ser legal. É curta. É um curta. E tem um outro curta que você também tá... Tem um outro curta do Celso Garcia, que ele é roteirista do Detetives do Prédio Azul, que passa no Gloob. Sim. É um programa infantil que faz muito sucesso. Isso. E aí eu já fiz o curta dele, Gravidez Precoce. É uma trilogia. E vou fazer esse outro agora dele e falta mais um. Fantástico. Eu e a Nubia Gremion. Que também é friburguense. Que também é friburguense. Olha, é interessante isso, né? E a gente tá com a Fernanda aqui no estúdio. E a Nubia estudou no externato. Estudou no externato. Eu ia falar exatamente isso. O externato, eu vou passar lá pra receber o meu cachê, né? Isso. Porque é fantástico, né? Como as escolas de Friburgo produzem esses talentos. Não, é incrível. E como o friburguense tá acontecendo em todos os lugares. Ih, o friburguense espalha, né? Estão todos espalhados, fazendo sucesso e sempre em projetos novos. E às vezes a gente nem se fala em Nova Friburgo, mas quando sai de Friburgo a gente vira amigo. Claro, porque você encontra e fala, você não é de Friburgo? E a pessoa te diz, mas você não é o Bernardo? Não é? Eu falo, é, tá vendo? É, e viram melhores amigos, amigos de infância. Isso não tem a dúvida. Friburgo só pode falar mal de Friburgo quem é de Friburgo. É igual a nossa casa, né? Quem é de Friburgo só não. Quem é de Friburgo e mora em Friburgo. E mora em Friburgo. Se alguém de fora fala mal de Friburgo vai se ver comigo. E não, com todos nós, né? Com todos nós. Eu não sou de Friburgo. Mas mora. Mas sinto como friburguense, né? Eu fui criado aqui. É mais friburguense do que você, é impossível, né? E sou um apaixonado pela cidade, pelos talentos da cidade. E acho que não existe cidade igual ao Friburgo. É, também. Sou suspeito. É, por isso dá nossa responsabilidade sempre. Eu sempre falo de Friburgo. Ah, qual é a Bernardo de Friburgo? Todo mundo sabe que eu sou de Nova Friburgo. É, mas tem que ser. Chamo todo mundo para vir para cá. Eu fico triste quando eu vejo um ator consagrado da televisão. Pois é, sei. Dar uma entrevista no final de semana passado, né? Em que ele menciona a história de vida dele, não fala uma vez o nome de Friburgo. Pois é, Davi... E isso é muito triste, né? A gente só é quem é por conta das nossas origens. E que orgulho que eu tenho das minhas origens, de onde eu estudei. Não estudei no Mercês, mas fiz teatro na Anchieta. E tenho muito orgulho da minha família, de onde eu vim e de onde eu quero chegar. E teve uma avó atriz. Também. Na Juventude. Minha avó atriz e meu avô também. Eles se conheceram no teatro. Exatamente, no teatro da Fundação Getúlio Vargas. Com Mário Castilho. A quem o Friburgo deve muito e deve, inclusive, uma grande homenagem. Também acho. O nome de um centro cultural. São dois nomes que, antes dos mais recentes serem homenageados, dois nomes que merecem... Que nós temos esse débito. E pra já são daqui a pouco as pessoas... Mário Castilho e Jorge Saad. Que foram os dois precursores do movimento teatral de Friburgo. Antes dos grandes mestres, como o Jaburu. Ah, que falta, né? Antes do Sérgio Madureira. Mas antes deles, foi Jorge Saad e Mário Castilho, que foram os baluartes, né? Foram os incentivadores disso. Verdade. Mais algum projeto? Tenho. Tenho muita vontade de fazer um novo musical em Friburgo. Mas, assim, eu preciso parar, sei lá, uns três meses pra me dedicar. Porque eu não gosto de fazer por fazer. Eu me entrego mesmo. Eu me emagreço, perco vários quilos. É, mas é isso. Vamos fazer um musical sobre os 200 anos de Friburgo. Vamos, já tenho ideia. Acho que seria fantástico. Já tenho ideia. Mas antes dos 200, né? Daqui a dois anos, né? É. São os 200, eu preciso fazer um antes. Porque o meu último foi o Despertar da Primavera. Isso, que foi belíssimo. Que foi belíssimo. Foi muito bom. E aí eu tava em cartaz com o Godspell, no Rio de Janeiro, direção do João Fonseca. A gente tá tentando montar uma companhia. Sinto falta de companhia. Mas é muito difícil, porque não tem dinheiro, né? Pois é, e assim, cada hora um tá em um projeto, sabe? E a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar. Então... A gente começa a tomar conhecimento de companhias de dança, que estão encerrando atividade. Pois é. Companhias de teatro importantes pro Brasil, também estão encerrando atividades, exatamente porque os patrocínios sumiram, né? Mas a nossa profissão é bonita, que a gente se reencontre em algum momento. Com certeza. Com certeza. Vai e vem, a gente tá aí. E o dinheiro vem. Sim. Quando faz com amor, Davi? É, a gente falava... Eu participei de um papo seu no Face sobre isso, né? É. Da importância da dação do amor, né? Na gestão das coisas, né? Isso aí. Se você ama, você realiza. E realiza. Se você não ama, não adianta. Pode ter dinheiro, pode ter tudo. Que não acontece, você não realiza. Sempre é difícil, sempre terão mil problemas, mas se você faz com amor, com vontade, você nem pensa muito, você não pode pensar muito, né? Tá certíssimo. Bernardo, obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Davi. É sempre muito bom. Quero voltar mais vezes. Vai voltar para falar do projeto musical. Com seu presente. Com a minha caneca de água. Isso. E a gente vai fazer um merção aqui, que todo convidado vai sair com uma canequinha de água. Opa, boa. Combinado. Muito obrigado. Em Foco fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.